E pra você que quer rejuvenescer, ficar mais bonita, a gente vê até a Rejuvence e eu falo com ela, minha grande amiga, empresária Bete Souza. Tudo bem, Bete? Tudo bem, Kézia. Bom, falou em rejuvenescer, a gente não pode esquecer da Rejuvence. Afinal de contas, você sempre tem técnicas novas, novidades. E eu fiquei sabendo que a gente está no mês do Botox, que é o produto mais amado das mulheres e homens também, né? Com certeza. Bom, nós já fizemos dia do Botox, semana do Botox, mês do Botox, já é o segundo ano que a gente está no mês do Botox. A gente faz duas vezes por ano, porque como o Botox dura em média de seis meses, de quatro a seis meses, a gente faz então a cada duas vezes por ano. E eu faço todas as vezes em novembro, porém eu estiquei um pouquinho, deixei dezembro já proposital mesmo, porque é um mês que a maioria das pessoas querem correr contra o tempo, quer melhorar o visual, ficar mais bonito, mais bonita, quer ficar bem na foto. É verdade. Essa é a verdade, quer ficar bem na foto. E nada melhor do que um empurrão desse, que é o mês do Botox Rejuvence, onde tudo acontece de bom. Vamos falar como que funciona para as pessoas que estão em casa e de repente, morre de vontade de fazer o Botox, está na hora, está com aqueles pés de galinha, quer melhorar. Como é que funciona isso aqui? Na verdade, tudo começa com uma avaliação. A gente faz a avaliação, ver o que a pessoa realmente precisa, se ela realmente tem indicação de Botox. Porque a gente fala mês de Botox, mas não é todo mundo que tem a necessidade. Ou às vezes não tem necessidade de fazer um Botox completo. O que seria um Botox completo? Seria a região da testa, glabela e olhos. Isso se chama um Botox completo. E na Rejuvence, a gente faz da seguinte forma. Você contrata a aplicação de Botox. Então, vamos definir o que te incomoda, onde as regiões que te incomodam. E aí a gente vai fechar por essas regiões. Outras pessoas, às vezes, para fazer o Botox, às vezes é uma pele que está muito judiada, que está muito manchada. Ou às vezes tem melasma, a gente entra com peeling. Ou se tem necessidade e tem indicação de CO2 fracionado, que é o laser. A gente faz um laser porque dá tempo. Porque laser é seis dias. Seis dias é rápido. A recuperação é rápida e a gente ajuda nessa recuperação. A pessoa faz o laser, depois de dois dias está aqui na clínica hidratando. A gente dá toda a assistência para sair as crostas rápido e já fazer esse Botox. Bom, as pessoas se preocupam muito de fazer o Botox ficar com aquela aparência artificial, né, Beth? Com certeza. E também com a qualificação do profissional. Aqui são os profissionais qualificados para isso, né, Beth? Com certeza. Porque, como eu te disse antes, em off, não adianta só ter um DR ou ter uma formação, um diploma, não sei de que, não sei de que. A pessoa precisa ser qualificada para aquilo que ela faz. Como eu te disse aqui, a gente tem alguns profissionais hoje aqui que são qualificadíssimos, mas que quando vieram, vieram com formação e tudo, muito bem formado, porém não tinha qualificação, assim, na prática. E a prática ainda fala tudo. Então, uma formação, um diploma, mais a qualificação, aí sim, minha amiga, aí o negócio realmente fica muito bom. E a Beth Souza sempre faz os tratamentos aqui, já fez vários Botox e não tem aquela pele esticada, aquela pele artificial, né, Beth? Nem pode, porque eu sempre digo assim, que a gente não quer rugas. Alguma coisa tem que deixar. Agora, praticamente, meu Botox acabou, né? Minha mãe, eu vou fazer um CO2 fracionado, em seguida eu já faço Botox e tudo, mas sempre privando pelo natural. As pessoas têm que me ver, ficar admirada da minha beleza, do quanto eu estou melhor. Não porque eu estou estranha, eu estou desfigurada, de jeito nenhum. As pessoas têm que te achar bonita sem descobrir o que você fez, né? Acertei, é a melhor parte. Beth, para quem está interessado, quer conhecer, eles pensam assim, ah, mas é muito complicado o processo, vai demorar muito. Como é que funciona? Olha, funciona, cada caso é um caso. A pessoa precisa fazer uma avaliação, ligar no 3214 2750 e agendar essa avaliação. A gente vai montar de acordo com a necessidade. Ah, eu tenho um casamento dia 20, eu tenho um casamento no início do mês de janeiro, ou eu quero para o Natal, eu quero para o Ano Novo, eu quero estar bem, eu não quero estar descamando, eu não quero estar com nada de ruim no rosto, assim, com aparência ruim. Eu falei, então a gente vai montar de acordo com o tempo dessa pessoa. Quanto tempo você tem? Ah, eu tenho 15 dias, então a gente vai montar de acordo com esses 15 dias. Então, cada caso é um caso. Agora, existem aqueles casos que precisa, depois de a gente dar uma melhorada agora, ele precisa continuar a mantendo ou continuar o tratamento para cada dia ficar melhor. Beth, quero agradecer a sua participação. Para quem está assistindo, não deu tempo de anotar ainda o telefone que você falou. Qual que é o telefone que ele deve ligar para fazer essa avaliação? Lembrando que a avaliação que você faz aqui na Injuvencia, você não vai pagar nada por isso. Qual é? É o 3214 2750. Para mim vai ser o maior honra, o maior prazer te atender. Pode vir que a gente vai fazer coisas maravilhosas no seu rosto. E você falando que é do Programa em Foco, tem um desconto e um atendimento especial. Obrigada, Beth. Eu que agradeço. Tá, e agora não tem desculpa para não ficar bonita ainda esse ano, hein?